No gancho desse comentário aí, Dave, o estúdio que fez o Shadow of War, Shadow of Mordor, jogaço, aliás, né? Jogaço. Eles estão fazendo o jogo da Mulher Maravilha, que vai ser um single player. Ah, é, vai ter o jogo da Mulher Maravilha. Vai ter o jogo da Mulher Maravilha. Cadê, né? E vai ser desse estúdio que fez Shadow of War, Shadow of Mordor, e muito potencialmente o sistema Nemesis, que você mencionou, que eu também acho brilhante, pode ser usado no jogo da Mulher Maravilha, que vai ser um single player, pelo que a Warner falou. Sumiu, o jogo desapareceu de fato, mas eu acho que passando aí essa onda, Esquadrão Suicida e tal, o meu palpite é que esse jogo vai voltar a aparecer da Mulher Maravilha nesse ano. Mas explica aí o que é o sistema Nemesis, pra quem não sabe. Cara, o sistema Nemesis basicamente é um sistema de recrutamento em que você domina os inimigos e constrói um exército deles. Então, você tem, por exemplo, no Shadow of War, Shadow of Mordor, você tem, você enfrenta os inimigos e você pode dominar, recrutar e construir um exército. Isso. E você determina ações. E quer um profeio, inclusive. Exatamente. Você coloca algumas funções pra esse exército e você... É muito foda, porque você tá no meio de uma batalha, você fala, eu quero chamar meu Warwick fodão pra me ajudar. Você chama ele, ele tem uma inteligência artificial própria, com habilidades próprias, pra te ajudar no meio de uma batalha. Isso. É muito foda. Esse é o sistema Nemesis, é um sistema de recrutamento de inimigos. Muito foda, inclusive. É. Aliás, é uma das mecânicas do jogo que chama muita atenção, né? Sim. Inclusive, quando você entra num foco lá, você tem que encontrar o capitão, o tenente, né? Alguma coisa do tipo. Sim, sim. E você vai direto nele, assim. É muito louco, porque tem uma cadeia, né? Dos mais importantes até os menos importantes ali. É muito foda. Não, e é muito foda, porque assim, Gui... Não. Que você captura os seus inimigos e joga eles pra batalhar pra você. É diferente. Porque assim, quando você... Sabe o que é legal no Shadow of War, Shadow of Mord, só pra encerrar, é... Quando você morre, vamos supor, você vai enfrentar lá o rei dos orques. Você morreu. Você volta. Sim, é. A enfrentar. Você fica do elfo lá, né? Ele lembra de você falar, Ah, então uma morte não foi suficiente, então vamos lá, vamos batalhar de novo. Ele fica mais difícil. Ah, que legal. Ele fica mais forte. Então a inteligência artificial do sistema Nemesis é muito boa. Muito foda. Muito boa mesmo. Boa. Bom.